Salmo 118, versículo 21 Versículos 17 a 24 O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 4, versículo 34 Serei bom com vossa serva e viverei e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra vossa lei. Sou apenas peregrino sobre a terra, de mim não oculteis vossos preceitos. Minha alma se consome o tempo todo em desejar as vossas justas decisões. Ameaçais os orgulhosos e os malvados. Maldito seja quem transgride a vossa lei. Livrai-me do insulto e do desprezo, pois eu guardo as vossas ordens, ó Senhor. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. E aí pessoal, tudo bem? Passando aqui para lembrar vocês e não esquecer de deixar o seu like, curta esse vídeo, compartilhe. É muito importante para o crescimento do canal. O YouTube vai entender a importância desse vídeo. O algoritmo vai nos ajudar se você deixar o seu like, curtir, comentar. Deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe, leve esse vídeo para quem mais você acha que merece ouvir. Bom, compartilhe. Joga nas suas redes sociais. Comenta aqui embaixo. Deixe aqui as suas sugestões. E aqui em cima nos cards eu vou deixar um link para o aplicativo Salvos. Se você conhece tudo, reza os seus órgãos. Lá você vai ter todos os salmos. A letra de todos os salmos. Inclusive os desses vídeos que a gente já fez aqui no nosso canal. Podcast para você rezar os salvos, ouvir os salvos enquanto trabalha, enquanto caminha, enquanto faz seus exercícios físicos. Então não deixe, não deixe. Não deixe de se inscrever. Se puder, torne-se membro do nosso canal. Tá bom? Aqui embaixo também tem o nosso Apoia-se. Então se você quiser ajudar a gente, pelo menos R$5 por mês. Se acha que a gente merece, que eu mereço. Então compartilhe aí. Já clica no link Apoia-se aí e vai lá e faz a nossa, dar o apoio a esse nosso projeto. Beleza? Um abraço, fico com Deus. Até o nosso próximo encontro.